a partir de agora eu vou mostrar para você algumas das principais funções do PHP e essas funções são extremamente úteis quando você está desenvolvendo onde ela já prove alguns recursos que facilita muito a nossa produtividade com o PHP você vai ver que o PHP é muito rico em funções extremamente úteis aqui que você não só pode mas como deve utilizar quando estiver desenvolvendo suas aplicações com PHP então vamos na prática ver como funciona as principais funções do PHP para demonstrar isso eu vou criar um novo arquivo aqui a primeira função que nós vamos ver aqui uma função que pega um cadeter um string uma frase seja o que for e transforma tudo para maiúsculo nesse caso aqui nós temos uma variável chamada name ela recebe o nome especializa TI veja que tem aqui com letras maiúsculas minúsculas tem essa combinação de diferentes formatos da letra tanto maiúsculo quanto minúsculo se utilizarmos então a função str to upper ele vai simplesmente pegar essa nossa string que pode ser uma frase pode ser um texto como está aqui e vai transformar para maiúsculo então vou utilizar o echo vou utilizar a nossa função str to upper veja que o próprio editor já sugere ela aqui fala que ela recebe como parâmetro um string e retorna um string então aqui eu posso passar diretamente nosso string eu posso passar a variável dessa forma aqui você vai ver que ele vai então pegar essa variável name e converter todos os caracteres para maiúsculo veja que ele converteu todos os caracteres para maiúsculo o inverso dessa função str to upper é o str to lower ele vai exatamente o papel contrário ele pega todos os caracteres de um string e transforma para minúsculo lembrando que nesse caso aqui eu poderia pegar essa variável name e receber ela com str to upper onde passaria todos os caracteres dessa própria variável para maiúsculo fazendo dessa forma que não teria o estado original da nossa variável e aqui eu vou demonstrar o str to lower veja que ele também recebe um string com parâmetro e retorna um string também vou utilizar nossa variável nem para fazer o teste aqui e vamos rodar então para testar veja que ele pegou todos os caracteres e transformou para minúsculo então um transforma todos os caracteres para maiúsculo e o outro todos os caracteres para minúsculo como eu disse esse aqui poderia ser apenas uma letra poderia ser uma frase completa poderia ser um texto uma simples palavra como for o caso ele vai converter de qualquer forma todos os caracteres para maiúsculo ou minúsculo seguindo essa mesma linha de raciocínio aqui também temos outra função muito útil exatamente a uc first o que ela faz ela pega o primeiro caractere de uma frase e transforma para maiúsculo por exemplo se eu pegar essa mesma palavra aqui também ele vai transformar o primeiro caractere dela para maiúsculo vamos usar o teste então chama a função o c first veja que também recebe um string e retorna um string então vou passar nossa variável nem observe pois é apenas a primeira palavra em maiúsculo veja que ele pegou o primeiro carácter aqui da nossa palavra e deixou em maiúsculo se eu tivesse em minúsculo ele continua deixando em maiúsculo então pode ver que ele faz isso automaticamente e aqui não importa se é uma palavra só a frase veja que ele respeita aqui da mesma forma e o interessante aqui por exemplo nesse caso aqui do c first eu poderia combinar eu tenho essa liberdade no PHP onde eu posso combinar com mais função então antes de passar o primeiro caractere para maiúsculo eu vou pegar todos os caracteres e transformar em minúsculo então como que eu posso dizer então que dentro desse nosso próprio o c first eu posso chamar o próprio método sr to lower converto primeiramente então nossa palavra nem ele nossa variável nem para minúsculo para só então pegar esse resultado dela que é minúsculo então convertei a primeira palavra a primeira letra para maiúsculo veja como ficou passou todas primeiramente passou todos os caracteres para minúsculo e depois ele pegou apenas a primeira palavra e transformou para maiúsculo então nesse caso aqui ficou bem interessante então nossa frase independente de quantos caracteres maiúsculos ou minúsculos que eles tem aqui veja que tem diferentes opções aqui ele simplesmente fez isso com sucesso passando apenas a primeira carácter para maiúsculo nessa mesma linha também do use first temos também o use words e o que que esse use words ele é interessante? ele é interessante quando você vai desenvolvendo um projeto e precisa por exemplo criar um título e que que esse título é interessante? é interessante que cada palavra do título tenha um caractere maiúsculo então por exemplo especializa TI é interessante que o E seja maiúsculo a próxima letra da próxima palavra seja maiúsculo também o primeiro é caractere e assim por diante então é interessante ter essa estrutura aqui então posso ter copiado aqui vou converter primeiramente todos os caracteres para minúsculo é interessante fazer isso porque veja que ele tem diferentes opções aqui diferentes formatos então converto tudo para minúsculo e agora utilizo o use words vamos testar o resultado? veja que a primeira letra de cada palavra ficou em maiúsculo especializa TI o E com maiúsculo cursos o C com maiúsculo online o OF com maiúsculo o D o próprio D com maiúsculo e o TI o T com maiúsculo e aí